Olá, torcedor comerense, eu HP comentarista esportivo do Nação ao Viver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão. É minha gente, hoje eu iniciei essa quinta-feira pós-copa do Brasil de Parmerada novamente, aqui no Nação ao Viver de P da Vida com esse time medíocre, pois não esperava mesmo que essa eliminação fosse tão repentina nessa Copa do Brasil e logo pra um time de três letras, o CR Bayern de Alagoas, time de série B e novamente nos malditos pênaltis, até quando? A meu ver, mais uma vez esse elenco demonstrou pra mim que não é mais decisivo como na temporada passada e muito menos digno de receber qualquer elogio que seja e vou ser bem sincero em dizer que não faço a menor ideia dessa queda de rendimento, nesses momentos mais decisivos sempre. E espero que haja uma lista de liberação pra certos novos encontrarem um novo clube urgente e principalmente tenham a hombridade do Ramires em reconhecer que não dá mais e picar a mula de vez. Pois não sei se vocês vão concordar comigo, mas temos jogadores que não estão conseguindo agregar absolutamente nada pra esse projeto, que sei lá se existe de fato. E o maior culpado disso tudo é você, Galeote Banana, que só aparece praquilo que menos importa no momento com suas desculpas imbecis e sem pretexto algum, ou melhor, com pretexto sim, de ser o pior presidente que tivemos. Pois com toda essa grana você consegue ser pior que o tirone que nem grana tinha pra justificar, mas você vai pra ponta do Brasil com essa equipa, Rio. Todos veem há tempos que o barco tá afundando cada vez mais e você lá em cima na chaminé, pô. Saia o quanto antes e nem espere terminar seu mandato que é horrível desde sua traição ao nobrão, pois ainda temos mais dois títulos a serem buscados, um em curto e outro em longo prazo. E a meu ver precisamos priorizar agora qualquer coisa, até porque não consigo ver o verdão fora de tudo. Que pataquada sua, seu bananote! Eu ainda imagino que todos já sabem o porquê de eu estar falando isso e quero destacar apenas o nosso goleirão, o Everton, ontem. Que mesmo tendo voltado da Selenay, que ainda tentou fazer de tudo pra gente não passar por mais esse vexame novamente. E agora eu quero saber os pontos positivos, claro que não existiram, sem querer conduzir quem quer que seja de vocês. Porque de negativos nessa partida tem um montão, não é mesmo? Pois gritem aí inscritos e com as letras todas em caixa alta pra sabermos que estão todos revoltados com essa porcaria de projeto que não inclui nem treino de penais. E acho até que deveriam fazer uma espécie de teste do sofá com quem quer que seja. Daquele tipo fazer um novo contratado bater 10 penais antes de assinar e ver o aproveitamento de cada um, porque tá Flórida. Eu deixo o cara aqui que até entendo perfeitamente o nosso treinador, que cansou de pedir as contratações que poderiam mudar toda essa nossa situação, mas até o momento não foi atendido pelos responsáveis do clube. Mas também colocar os caras mais odiados da torcida pra jogar é triste, né Ferreirão? Eu tenho absoluta certeza que por conta disso e das demais questões que estamos passando por um momento desses, e a minha única esperança de fato é que nessa próxima janela de transferências os responsáveis ajam de bate pronto, e busquem uma solução rápida pra melhorar o nosso desempenho. Até porque, caso contrário, eu não duvido nada da nossa comissão querer aceitar alguma proposta de fora e se mandar, porque está por pouco disso acontecer, hein? Eu lembro a todos que se de fato isso vier a acontecer, o Andrei Lopes já estará à disposição pra assumir totalmente o comando do time, acho que é essa a solução barata do Bananote. Mas eu quero saber de vocês inscritos qual a melhor decisão a ser tomada dentro de um dos olhos do furacão. Digam aí pra nós. Agora eu torço pra que haja nesse pequeno espaço que temos até sábado uma melhor preparação dessas amebas, pois todos sabemos que essa partida do Brasileirão será bastante importante, mesmo não sendo uma decisão e sempre costumo dizer que em um clássico como esse, na maioria das vezes, influencia enormemente o desempenho do elenco. E espero que o nosso Palmeiras consiga demonstrar o bom futebol que vem desaparecendo faz tempo, e com as mudanças que deverão ser feitas, temos de continuar com essa invencibilidade em cima deles, ainda mais agora que eles estão passando por um processo de entrosamento com o novo técnico, e como também foram eliminados da mesma Copa fora da Caverna do Dragão, não seremos nós que venhamos dar a oportunidade pra eles deslancharem nesse Brasileirão com um técnico mais principiante que garoto de 13 anos na zona, ainda levado pelo pai, né? Eu quero falar aqui pra vocês que o nosso ídolo, o Everton, não deverá estar presente nessa partida, já que acredito que ele será convocado pela Seleção Olímpica, assim como o Matias Vinha, que pelo que tudo indica ficará um bom tempo fora do nosso clube, e tudo o que eu mais quero é que todos eles retornem pra cá sem problema algum que seja. Maldita hora dessa porcaria de Copa América e Olimpíadas que não rendem nada pra gente, pô. E eu já quero desejar boa sorte ao zagueiro Pedrão, que acabou sendo vendido pelo nosso verdão de vez, e já esperava que isso fosse acontecer, uma vez que sua multa recisória estava muito baixa, e pelo que vinha vendo ele estava se destacando muito lá em Portugal, e acredito que nessa negociação toda o nosso Palmeiras deve ter conseguido garantir uma boa porcentagem dele, caso ele seja vendido mais à frente pra outro clube, já quero adiantar aqui que o próximo que deverá ser vendido mesmo, será o nosso atacante Ian, que também está lá em Portugal, e sei bem que ele está conseguindo ser um dos grandes protagonistas do clube. E a meu ver, se eu fosse essa diretoria incompetente, eu tentaria fazer alguma coisa ainda pra conseguir trazê-lo de volta, pois só quem o conhece desde a nossa base sabe que ele tem um talento fora da realidade, e admito que até hoje não entenda o porquê dele não ter recebido sua chance no profissional, e ontem com o Kevin no banco, assim como com o Alanzinho também tem sido, dentre outros, e vou ficar atento a essa situação, pois se for pra ser vendido, que então seja por um bom valor comparado com o seu futebol, e quero saber se vocês inscritos chegaram a conhecer o Pedrão por aqui, pois então falem aí. E já que estou falando da base, o Gabriel Barbosa, que cheguei a falar aqui, acabou aceitando uma proposta de um clube da Coreia do Sul, o FCCU, e vai deixar o nosso Palmeiras por empréstimo novamente, mas creio que dessa vez ele será comprado em definitivo, já que os valores que foram colocados não são tão altos assim, e vou torcer pra que ele siga brilhando nesse seu novo destino. E fala a todos que não é qualquer jovem que consegue se adaptar tão fácil em um clube distante como esse do outro lado do mundo, e já falo que o desmanche vai continuar dentro do nosso Palmeiras, e não é por acaso que cheguei a falar aqui sobre isso meses atrás. O próximo que terá sua saída confirmada foi o Eric Pluas, que infelizmente não teve seu contrato renovado, e deverá mesmo voltar ao seu antigo clube do Equador, o que é uma pena, e já prevejo que mais jovens da base que não estão no planejamento atual, seguirão o mesmo rumo. É um verdadeiro sedesmanche, sem sequer ter jogado no profissional, quanta parmeirada. E eu já quero falar aqui pra vocês inscritos, que o Borja também deve ter seu futuro decidido já nessas próximas semanas, e pelo que estou imaginando, o nosso clube está mesmo disposto a fechar a saída dele em definitivo pro Rúnior Barranquilla, e vou ser bem sincero em falar que até sou a favor dessa saída dele, desde que os colombianos aceitem pagar o valor de sua multa recisória, e caso ela não seja confirmada, eu espero que ele retorne pra cá e tenha as mesmas chances que o Deivinho vai receber daqui pra frente, ainda mais sabendo que nesses últimos meses ele vem chamando a atenção de muita gente por conta de seus grandes gols decisivos. E quero lembrar a todos vocês que o Boca Juniors e outros clubes de fora também estão buscando fazer uma proposta por ele, e torço muito pra que quem saia ganhando nisso tudo seja o nosso Palmeiras, que fez um investimento enorme pra vinda dele pra cá. Agora eu quero saber se vocês inscritos são a favor de que ele ainda receba uma segunda chance aqui ou não. Eu já não creio mais no Luiz Adriano e acho que nem no Deivinho, viu? Digam aí que estamos atentos a tudo, ok? E sem mais palavras eu me despeço aqui de cabeça inchada sim, e vamos tentar esquecer o inesquecível de sempre, o vexame, pois é o que nos resta. Até o próximo giro e abraços do HP. Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continue assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão.